O site diário do litoral destaca Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança visita São Vicente neste sábado Confira essa história O Príncipe Imperial do Brasil Dom Bertrand de Orleans e Bragança visitará a cidade de São Vicente no próximo sábado, dia 22 de janeiro Ele estará no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente onde abre oficialmente os festejos do Bicentenário da Independência Também na data, a cidade comemora 490 anos de existência Já a ilha de São Vicente com essa nomenclatura completa 520 anos Será oferecido por adesão o almoço das 12h às 14h ao Príncipe com custo individual de R$ 120,00 por pessoa A confirmação terá que ser efetuada até quinta-feira, dia 20 de janeiro às 16h pelos telefones 13 3469 3520 e 13 3466 7078 Se preferir, pode-se usar também o WhatsApp do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente que é o 13 99674 3964 Às 14h será realizada uma solenidade no Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente com a presença de sua Alteza Real Imperial quando então lhe será entregue um diploma relativo ao início das comemorações do Bicentenário da Independência do Bicentenário da Independência do Bicentenário da Independência do Bicentenário da Independência O que é isso?